Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Denise. Olá, tudo bom? Então a gente vai bater um papo aqui e falar um pouco sobre a questão do cabelo, como é que foi essa questão da autoaceitação, da transição. Vamos lá. E aí, como foi essa? Como você decidiu, primeiramente, assim? Usar o cabelo cresce? É, como foi que foi? Acho que tiveram idas e vindas, assim. Não tem uma história muito linear da minha relação com os meus cabelos. Eu sempre gostei do meu cabelo crespo. Quando eu era criança, eu gostava muito dos meus cachos, minha mãe gostava muito, sempre incentivou, meu pai também. E só que foi insuportável a convivência na escola, assim. Muitas rodinhas de piadas, muitas musiquinhas, muita perseguição, muita crítica. E eu não suportei a pressão de ter o cabelo crespo e comecei a alisar como uma saída a essa relação racista que tinham com o meu corpo, né? Então, eu alisei quando eu era nova. Quem alisava era a minha tia, que era cabeleireira. Eu usava aquela pasta de alisar. Ela até queimava um pouco o couro cabeludo. Ela é super agressiva, tem um cheiro super forte, meio inebriante, assim. E eu alisava o cabelo. Só que chegou um momento na minha vida, mais pela adolescência, assim, que eu falei assim, não, vou usar o cabelo crespo. E na minha época, não tinha internet, não tinham blogs, não tinham blogs, não tinham BC, não tinha transição capilar, não tinham esses termos. E eu tive que aprender tudo muito sozinha. Mas tinham os salões étnicos e as trançadeiras. Então, eu sou de Belo Horizonte, tinha o salão da Dora. E eu frequentava o salão dela. Ela foi uma grande impulsionadora pra usar o meu cabelo na textura crespo, pra cuidar, pra aprender a cuidar. Pra cortar, pra dar um corte que adequasse. Todas essas dificuldades que a gente sabe que existem pra ter o cabelo crespo. E tinha uma trançadeira que ela é excelente. Ela existe ainda, né? Ela tá viva. E ela trançava muito, meu cabelo fazia dreads de lã, dreads artificiais com cabelo sintético. Ela chama Célia. Ela é irmã do Pererê, muito conhecido lá em Belo Horizonte. Ela é uma excelente trançadeira. Então, eu frequentava esses espaços e ia descobrindo meu cabelo na textura crespo e vendo as possibilidades de usar meu cabelo nessa textura. Eu acho que, hoje, as mulheres negras encontram outras parcerias, outras irmandades. Essa Crespos e Cacheados Deaf, por exemplo. Arrumando Black de Belo Horizonte. Crespos e Cacheados pelo Brasil, né? Tem Crespos e Cacheados pelo mundo. Tem a Carapinha do Índico, lá em Moçambique, que eu pesquiso. Eu não fui tão solitária porque tinha essa rede de salões étnicos, né? E tinha a minha irmã, que passou junto comigo pelo mesmo processo. Então, a gente viveu isso tudo junto. Mas aí foi depois de quanto tempo, assim, que você cortou todas as pontas? Aí chegou o momento que eu tomei coragem e cortei. Fiz o grande corte. Aí eu cortei ele bem curtinho, usei ele curto, assim. Eu gostava disso também. Eu, por exemplo, agora eu tô com o cabelo curto, né? E a onda do cabelo crespo é o cabelo grande. Todo mundo quer a meta rapunzel e tal. E eu sou um pouco do contra também, assim. Eu vou na contra-corrente. Eu adoro cabelo curto, eu acho muito bonito. Eu acho que fica estiloso. Eu gosto do estilo. Eu tô deixando... Meu cabelo já tá com os fios brancos. Eu pretendo deixar os fios ficarem brancos. Não vou tingir, eu acho, né? Vamos ver se eu resisto. Mas cortei, deixei ele curtinho e comecei a usar ele curto. Mas aí eram aqueles apelidos. Pelé, na escola. Era masculinizado, né? Era tido como... Eu não usava batom. Usava um brinquinho no máximo. Então, era masculinizado. Duvidava, achava que fosse lésbica. Além disso, eu acho o curto mais prático. E no meu caso, ele fica mais sedoso, mais hidratado. É mais fácil pra manter, né? É. E aí eu fui alisar quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Então, já... Que foi a idade que a minha mãe permitiu que eu alisasse. É, que interessante isso. Não foi sua mãe que quis ir lá. É, ela falou... Nossa, você... Ela... Eu acho que foi uma concessão do tipo assim... Eu entendo o seu sofrimento. Ela sempre, sempre estimulou que a gente usasse o cabelo crespo. Mas ela falou assim... Eu acho que foi um acolhimento. Tipo, eu entendo a sua angústia. Então, vamos alisar. Se é mais tranquilo pra você. Tudo isso não dito, sabe? Nada... Ah, filha... Não foi uma coisa que ela expressou. Mas eu acho que foi uma coisa que ela... Verbalmente. Mas foi uma coisa que ela expressou na ação. Se está sofrido usar o cabelo crespo, eu te entendo. Eu sou negra. Vamos passar a alisar. E aí eu vou começar a dar esse cuidado pra você. Uma coisa mais... Foi natural, né? Que aconteceu. É. Ela está fazendo também a questão do mestrado. Aliás, já fez o mestrado. Agora está fazendo a questão do doutorado. Toda relacionada a essa questão... Estética. Estética, racial e tal. Do cabelo. E... Conta um pouco aí pra gente. Não, foi assim, ó. A decisão por abordar esse tema foi assim. Quando eu fui... Eu ia pesquisar Moçambique, em Maputo, que é a capital. Eu ia pesquisar relações de comida, de comercialidade. Como que as pessoas se relacionam com a comida. Uma coisa nada a ver. Só que chegando na África do Sul, eu fiquei abismada, completamente fascinada pela estética das tranças, das perucas e daquele festival de penteados que tinha lá em Johannesburg e Pretória. Eu fiquei fascinada com várias coisas. Mas o cabelo... Eu falava o tempo todo de cabelo. Com duas amigas minhas pesquisadoras, que eram a Aina e a Sara. E eu falava com elas, olha... O cabelo... Olha o cabelo dessa mulher. Olha o cabelo daquela mulher. Olha o botão, miçanga. Umas tranças. Umas tramas super sofisticadas. Coisas assim que nem... Nem as melhores trançadeiras do Brasil eu já tinha visto alguma coisa parecida. Era realmente fascinante. E só que eu passei pela África do Sul e tinha que ir pra Moçambique. Aí a Aina virou pra mim e falou assim, olha... Se eu fosse você, eu pesquisaria cabelo. Porque esse tema rende o assunto. Então eu falei, cabelo? Será? Será? E fui pra Maputo. Em Maputo eu não consegui muita entrada na esfera doméstica, assim. Porque eu tinha pouco tempo pra ficar. Eu ia ficar três meses. Só que eu consegui acesso aos salões de beleza e fiz uma rede de amizades com mulheres. Então o tema dos cabelos pareceu mais fascinante, assim. Pareceu mais... Até fácil na hora de... Fácil, entre aspas. Fácil no sentido metodológico, assim. De eu acessar mulheres pra falar sobre cabelos comigo. Mas difícil porque era uma questão que me afetava muito profundamente. E de forma, de maneira sofrida. Porque a lida, como diz a professora Nilma Lino Gomes, a gente tem uma relação com o cabelo que é uma relação de lida, né? Que remessa ao trabalho escravo, ao trabalho árduo, ao trabalho. Você tem que lidar com o seu cabelo. Tem uma dificuldade aí. Essa lida foi muito difícil. Então eu sofri muito durante o meu campo. Foi muito desgastante. E na hora da escrita foi mais desgastante ainda. Então eu fiz uma dissertação que não é muito... Não tem muito a minha cara, assim. Porque eu quis esconder um monte de coisa. Um monte de sofrimento, um monte de angústia. E o doutorado tá sendo essa... Fazer as pazes com esse tema. E lidar com ele com mais leveza. Que é uma metáfora pra falar de um jeito que as mulheres em Moçambique lidam com os cabelos. Porque elas falam que o cabelo delas são pesado. Ou leves. E elas querem o cabelo leve. Então o nome da tese é Que Levesa Busca Vanda, né? E aí eu trabalho com as mulheres aqui no Brasil e com mulheres em Moçambique. Sobre essa questão do cabelo. E aí é isso, assim. Tá sendo uma experiência muito legal. Conhecendo muitas pessoas legais e tendo encontros muito interessantes. Assim, o que você tirou pra você, assim? De experiência de vida? Principalmente a questão de viajar. Porque eu acho que a maioria das mulheres negras aqui, viajar pra África é tipo... Não só mulheres, né? Mas das pessoas aqui negras, conscientes. Eu acho que viajar pra África é um sonho, assim. E como foi pra você, assim? Ah, foi um sonho realizado mesmo. Era uma coisa que eu falava desde a... Sempre quis ir. E aí, durante a graduação, eu ficava fantasiando isso. Mas, assim, achando um sonho meio impraticável. Eu achava que não ia dar. E aí, alguns professores me estimularam. Lá na graduação, falaram assim... Não, pesquisa a África. Pesquisa alguma coisa relacionada com a África. Que isso vai render, assim. Você vai fazer campo na África e vai acontecer. Então, eu fiquei muito emocionada de ter visto o Índico, de ter visto as mulheres. Foi realmente uma coisa de... Foi uma coisa meio de sonho, de realização de um sonho. De se encontrar, né? Foi muito emocionante. É, aí é que tá, né? É o espelho que a gente busca, né? É um espelho que a gente quer buscar, eu acho. Porque o espelho que nós temos não é esse aqui no Brasil. Igual eu te falei mais cedo sobre as bonecas brancas, os cabelos loiros e lisos. A televisão, que são as pessoas brancas, em todos os lugares para onde você olha, nos meios de comunicação. As maquiagens não existem para pele negra. Então, o nosso espelho, o espelho que a gente tem como referência, ele não é negro, não é mestiço, não é afro. Então, essa é uma forma de se encontrar, sim. É uma forma de ter um espelho, assim, a ser refletido. Mas também é muita diferença, né? Porque é outra cultura, elas são muito diferentes também, elas têm outras questões, outros vocabulários, outras angústias e outros corpos, enfim. Também é uma descoberta da diferença. Eu fico pensando assim, como é que deve ser você chegar num lugar e só ter preto, assim? Ah, é? Porque aqui, ainda mais aqui em Brasília, que em Brasília é muito estranho, né? Porque você vai nos locais e vê, tipo, ali, assim, ó, pingado. E aí você chegar num lugar onde só tem preto, deve ser uma... Eu fico tentando imaginar como é que seria isso, assim. Ah, isso aí. Imaginar e ver que... Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Nossa, tipo assim... É muito legal. Encontrei, tipo, todo o meu lugar, que é o meu lugar certo. É. Aí é que tem uma questão, né? Porque lá em Maputo, lá na África do Sul, eu não sou negra, eu sou colorado. E em Maputo... Aí, tipo, rola uma... Rola uma rejeição, porque eu tentei frequentar os salões para negros na África, em Johannesburg, e fui, assim, rejeitada em alguns. Nossa, eu fiquei triste. Mas, assim, uns eu era, tipo, não, você... Não é... Não lidamos com o seu cabelo. Saia daqui. Go out. E aí, em Maputo, eu sou mestiça. Que também tem uma outra implicação, né? Assim, ser mestiça. A culpa não é minha. É. E aí, mas aí elas me viam com outro olhar, assim, estrangeira, brasileira. Então, tem uma... Tem uma lá, então... É, mas pra mim foi fantástico. Foi uma experiência incrível. É, e aí até curioso, né? Porque tem coisas, assim, que a gente não imagina, assim. É. Igual isso que você comentou agora, eu nem imaginava. É. Curioso. Nossa, mas... E aí, fora que é uma viagem bem cara, né? É, é cara. Mas está na minha lista. Quem sabe? Mas é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, deixa aquele joinha aqui, que ajuda na divulgação. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.